Muito bem, muito bem. Pessoal, começando aqui, eu convido o Sérgio Utti, nosso correspondente na Europa, correspondente do SBT, e o professor Hussein Kalou, cientista político, doutor em política internacional pela Universidade de Lancas. Professor Sérgio, muito obrigado aqui pela presença. Vamos começar aqui o debate, evidentemente, desse aumento dessa tensão, da violência no Oriente Médio. Professor, queria, por favor, que o senhor começasse aqui, depois a gente passa a bola para o Sérgio Utti. Essa questão de hoje, Israel está prometendo uma resposta dolorosa. Existe claramente um receio dos líderes mundiais em relação a essa escalada. Como é que o senhor está vendo esse cenário nesse momento? Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar no seu programa. E o que eu posso dizer inicialmente é que o cenário é muito perigoso, é um cenário extremamente volátil e o Oriente Médio está num compasso, digamos, da conflagração de uma guerra regional. Se teremos ou não teremos, vai depender muito do que Israel fará após o contra-ataque do Irã visto ontem. Por quê? Se Israel conseguir amortizar esse ataque e a resposta for calibrada dentro de regras mutuamente aceitáveis, daí nós teremos uma nova equação. Estamos retornando à equação desuasória anterior e, consequentemente, não teremos a conflagração de uma guerra regional, mas senão ali um embate militar entre o Hezbollah no sul do Líbano e os israelenses no norte de Israel. Agora, se a resposta de Israel for, digamos, para além do limite do aceitável, dá a tendência que os iranianos voltem a revidar. E um revide iraniano novamente tende a escalar a situação. Só que, neste caso, já não se sabe em que medida será possível voltar ao marco de estabilidade. Quando você tira o gênio da lâmpada, fica muito difícil de colocar o gênio de volta. E se a gente está falando da possibilidade de uma conflagração, de uma guerra regional entre Irã e Israel, nós estamos falando de uma guerra de média duração, média para longa duração. Não será uma guerra de curta duração. Então, tudo depende como o governo Netanyahu vai responder. É importante lembrar que o ataque iraniano, na verdade, não foi um ataque que adveio do nada. Ele foi, na verdade, uma resposta à agressão militar israelense contra o território iraniano. O ataque efetuado em Teherã contra o Hanin. E, naquele momento, o Ismail Hanin, que era o líder político do Hamas no exterior, quando foi assassinado por Israel, os iranianos deixaram muito claro que iriam retaliar. Só não disseram quando e de que forma. E a retaliação veio, se materializou ontem, a partir do lançamento de cerca de 200 dos mísseis balísticos e hipersônicos. Queria que você entrasse nesse debate, mas antes eu queria, Sérgio, falar um pouco sobre essa decisão de Israel em relação ao Terres, em relação ao chefe da ONU. Como é que você está vendo? Quais as notícias que você traz para a gente em relação a essa dificuldade de um organismo internacional, a própria ONU, na mediação desse conflito? E aí, sim, fique à vontade para fazer perguntas ao professor que está aqui com a gente. Um dos destaques, vocês devem estar acompanhando isso, professor, inclusive, mas um dos destaques hoje foi justamente alguns detalhes que vieram à tona sobre o ataque ontem do Irã a Israel. Israel admitindo que alguns mísseis, na verdade, atingiram bases militares do país, pelo menos duas. O Irã alega que aviões foram destruídos, infraestrutura foi destruída, armamentos. Israel disse que os danos foram mínimos, na verdade. Não há como saber disso agora. Há, nesse momento, uma lei de censura em Israel. Todos os jornalistas, inclusive, têm que assinar quando tiram o credenciamento de imprensa. E esses lugares têm as regras mais rígidas para fazer fotografia, para fazer qualquer registro de imagem. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu dentro dessas bases militares que, segundo o Irã, eram usadas por Israel, são usadas por Israel para fazer ataques ao sul do Líbano. Mas eu queria, obviamente, perguntar para o professor sobre essa outra grande notícia do dia, muitíssimo importante, que é a decisão do governo israelense, que, na verdade, foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, de banir o secretário-geral da ONU, António Guterres, de Israel e de considerá-lo persona não grata. Ao contrário do que tinha acontecido com o presidente brasileiro, em fevereiro desse ano, com o presidente Lula, não foi citada essa proibição de entrar no país. Isso foi citado agora com o Guterres, e parte da mídia israelense cita, inclusive, que há uma dúvida se o ministro das Relações Exteriores pode fazer isso mesmo, que seria uma prerrogativa do ministro do interior do governo israelense. Como é que o senhor vê essa medida por parte de Israel, professor? E eu queria que o senhor fizesse uma análise também da resposta do Guterres aos ataques, porque foi isso que pegou exatamente para Israel tomar essa medida drástica, de banir o secretário-geral da ONU no país. Sérgio, o que o governo atual de Israel, que é um governo de conformação extremista, é um governo radical, é um governo ultranacionalista, e é considerado o governo, digamos, menos democrático, menos inclusivo de toda a história de Israel. Então, e esse governo em particular, não dá para compará-lo com outros governos, como o do Yair Lapid e de outros anteriores, do Ehud Barak, ou de outros mais centristas, ou mais a centro-direita, esse governo, desde o seu início, tem praticado a antidiplomacia. A antidiplomacia é o que caracteriza o governo Netanyahu. A confrontação não foi apenas com o Brasil, mas também ocorreu com a Espanha, com a Noruega, com a Irlanda, que retiraram os seus embaixadores e romperam relações diplomáticas com Israel. Então, é importante sublinhar isso em função dos crimes de guerra cometidos pelo governo Netanyahu em Gaza. Isso revela, quer dizer, essa posição israelense no momento revela, o quão o Estado de Israel está isolado internacionalmente, e quanto o governo Netanyahu, e o Netanyahu próprio, converteu o Israel em um Estado páreo nas relações internacionais, em que praticamente nenhum país, praticamente pouquíssimos países do mundo querem ter relação com Israel, em que boa parte, hoje, procura se distanciar de Israel e procura não legitimar as ações militares israelenses, seja contra o Irã, contra o Líbano ou em Gaza. Então, é muito difícil a gente ver um secretário-geral da ONU se posicionar de forma contundente. Por quê? Porque o secretário-geral da ONU, quando ele assume essa posição, ele se torna um funcionário internacional que prescende de sua nacionalidade. Ele se torna um anacional, digamos assim. A função dele não é defender nenhum país e, muito menos, condenar um país, se não trabalhar pela implementação da Carta das Nações Unidas e pela tentativa sempre de construir consensos. Acontece que o Estado Israel não respeita a regra, resolução nenhuma das Nações Unidas. E vamos lembrar que vários ataques foram feitos a complexos humanitários das Nações Unidas em Gaza. Então, as críticas do Guterres, elas vêm na linha de críticas de vários outros países democráticos que vêm na conduta do governo Netanyahu, violações ao direito internacional, violações ao direito humanitário internacional e violações à soberania de alguns países. Para o Guterres ser declarado persona non grata por esse governo, provavelmente deve refletir com um simbolismo de honra, com uma medalha de honra. Na verdade, isso engrandece o Guterres e não o diminui. Até porque o Guterres sequer, me parece, está ávido para ir a Israel encontrar integrantes do governo Netanyahu, de um governo totalmente extremista. Claro, ele poderia ir para lá para encontrar pessoas mais democráticas, mais equilibradas, mas esse cenário não está dado no atual momento. E por que eu falo isso? Basta você observar, em menos de uma semana, o discurso de Netanyahu na ONU. 80% a 90% das delegações saíram da sala da Assembleia Geral, onde os discursos dos chefes de Estado e de governo são proferidos. Inclusive a delegação dos Estados Unidos. Quer dizer, nem o país aliado e mais visceralmente aliado a Israel, permaneceu na sala de conferência para escutar o discurso do Netanyahu, dado o grau de tensionamento que o Netanyahu gerou com o governo Biden. Quer dizer, podia-se dizer que o governo americano não tinha como deixar o embaixador, que o embaixador, a embaixadora americana, não, não tem compromisso. Eles podiam ter deixado pelo menos o rapaz do cafezinho, mas nem isso eles deixaram. E é um sinal claro de protesto contra a política externa e a política de segurança implementada por Netanyahu. Então, o que está claro para todo mundo é que o Netanyahu quer arrastar a região para uma guerra regional, quer envolver os americanos numa guerra regional, e por ora os americanos não querem se envolver. Então, me parece que o governo israelense declarar a Guterres persona non grata, isso não altera em nada, não melhora a imagem de Israel, só serve de propaganda para os radicais dentro do país, mantém o país com prestígio em declínio, e exola mais o país no âmbito das Nações Unidas. Basicamente é isso. Professor, de qualquer forma, essa ação de Israel, quando a gente pensa na dificuldade da ONU em mediar esse conflito, me parece claro isso, por mais que se tenha um esforço de outros países nessa tentativa de intermediar esse conflito, a ONU é incapaz. O próprio presidente Lula chegou a fazer um discurso contundente em relação a esse ponto. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que Netanyahu não tem, como na avaliação do senhor, tem um párea e tem uma dificuldade claramente de interlocução internacional, ao mesmo tempo, organismos internacionais não conseguem intervir de forma efetiva ali naquele quadrado. Então, eu queria, na verdade, saber do senhor, como o senhor avalia essa fragilidade da ONU nessa intermediação. E também um pouco, o senhor até já falou, de certa forma, é esse movimento dos Estados Unidos, como o senhor imagina que serão os próximos passos, dado que a gente tem uma eleição aí às vésperas nos Estados Unidos também, não? Bom, Léo, a tua pergunta é complexa e ela é muito interessante. Eu, a minha resposta a ela, a forma como eu posso endereçá-la, é de dizer que Netanyahu fez por opção isolar Israel. Isso não foi imposto a Israel. No início, quando teve os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra a população civil de Israel, levando à morte de 1.200 civis, maio, sequestro de vários outros, que trata-se de um crime bárbaro, houve uma solidariedade da comunidade internacional. Houve uma solidariedade e apoio. E todo mundo entendia como legítimo o Estado de Israel exercer seu direito de defesa. Só que direito de defesa enseja responsabilidades. Direito de defesa não significa punição coletiva, não significa transformar Gaza em um território inabitável, não significa transformar Gaza em um cemitério. E muito menos o Líbano agora. Então, Netanyahu fez uma opção. A ONU não foi constituída para resolver problemas, porque a ONU, quando ela foi constituída, foi para evitar conflitos. É muito mais para criar um arranjo entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, para encontrar equilíbrios de força entre essas potências. Então, presidente, quando a gente falar de a ONU resolver, vamos lembrar que a ONU é estruturada por dois pilares. O pilar administrativo, que nada mais faz do que executar o que os países decidem. O pilar administrativo. Guterres é o secretário-geral, mas a função dele é a função administrativa. Ele gera os recursos, gere as determinações tomadas pelos países. Ele é um funcionário administrativo, como os outros. Os funcionários administrativos não têm como resolver nada. Nem sequer ter mandato para resolver. Aí você tem o pilar político. O pilar político é determinado pelos países. Então, na verdade, quando a gente fala que a ONU não tem como resolver, a gente pode cair na falsa interpretação de que a ONU passa por um processo de imobilismo. Não. Vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU tentou resolver o problema de Gaza. O que aconteceu? Sucessivas resoluções foram vetadas. Por quem? Por países que compõem o Conselho de Segurança. Os russos vetaram um punhado de resoluções, os americanos vetaram outras resoluções, e isso permitiu que a agressão militar israelense à Gaza continuasse. Então, quando hoje se discute uma tentativa de cessar fogo no Líbano, quem vai colocar isso no Conselho de Segurança? Como é que será o voto? Como é que será o processo de negociação da resolução? Será feito entre países, não é pelos funcionários administrativos da ONU, não é pelo Guterres. São os países. E os países defendem seus interesses, suas próprias políticas conjunturais, circunstanciais e momentâneas. Entende? Então, os Estados Unidos vetaram a resolução que propõe a cessar fogo, imaginaram que conseguiriam negociar junto com o Egido, concatar um acordo de cessar fogo em troca dos reféns. O Netanyahu torpediu a iniciativa porque ele queria que a guerra continuasse. Porque no dia que ele tivesse os reféns de volta, ele tem que explicar para o público israelense, para o parlamento, por que da falha securitária. Ele tem que prestar conta. Como ele não quer prestar conta, torpediu as negociações. Esse é o fato concreto da realidade. Então, a ONU, quando a gente fala de ONU resolver o problema, a ONU não vai resolver o problema. A ONU foi feita para, digamos, acomodar os difusos interesses das superpotências e para impedir que essas superpotências nuclearizadas pudessem entrar numa guerra de destruição em massa. Agora, o imobilismo da ONU está nos países, em suas decisões políticas. Por exemplo, se você tem um Conselho de Segurança hoje, que tem 15 membros, 10 não permanentes, que são rotativos, por representação continental, e 5 membros permanentes, com poder de veto. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido da Grã-Bretanha. E ela não é do Norte, certo? Pois bem, se você ampliar o Conselho, vamos botar para 25, mais 10 membros, o que vai mudar? Nada. Não vai melhorar a governança da ONU, não vai melhorar a qualidade decisória, porque se você tivesse uma guerra de Gaza, e você ampliar de 10 para 20, o Conselho sair de 15 para 30, para 40, não vai adiantar nada, porque o poder de veto é o responsável pelo imobilismo do processo decisório e do processo de implementação das resoluções. Esse é o ponto. Agora, eu entendo que o presidente Lula, nesse caso, o Brasil tem uma aspiração legítima de querer compor o Conselho de Segurança, e o Brasil está defendendo a expansão para estar dentro. Agora, obviamente que não dá para dizer que queremos entrar, mas sabemos que o Conselho vai seguir imobilizado. Isso não dá para dizer publicamente. mas queremos entrar no clube, apesar do Conselho seguir imobilizado. Eu ia voltar, Sérgio, justamente a essa questão do Lula e da crítica do Lula, mas eu acho que o professor já respondeu. Por favor, Sérgio, por você. Eu queria, inclusive, voltar à questão do Brasil, que eu acho que é importante a gente... O professor vem falando sobre isso, inclusive, sobre talvez uma certa inabilidade do Brasil em se impor mais em crises como essa, mas eu queria perguntar uma questão que eu acho que passou um pouco despercebida ontem durante esses ataques, que era a presença do primeiro-ministro russo, Mikhail Mitschutin, que assumiu há pouco tempo, inclusive, foi indicado pelo Putin há pouco tempo, e ele estava em Teherã se encontrando com o presidente Massoud Pesekian, se não me engano é a pronúncia correta. E o quão significativo é isso, professor? Assim, do primeiro-ministro russo, do chefe de governo russo, está lá nesse dia em que o Irã decide atacar Israel, o Irã que fornece os drones Shahed, aqueles drones suicidas, que a Rússia vem usando para atacar alvos na Ucrânia. O quão significativo o senhor considera essa questão? Porque em diplomacia, às vezes, nada é coincidência, né? É verdade, nada é coincidência, e as regras não escritas valem mais do que as regras escritas, e os acordos nos bastidores valem muito mais do que os acordos feitos sobre a mesa à luz do dia. Então, eu entendo o seguinte, o Irã, para efetuar uma operação militar dessa escala, coordenou, obviamente, com os russos, tá? Não fez sem coordenar isso com os russos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a presença do primeiro-ministro da Rússia em Teheran revela o grau da profundidade da relação estratégica que existe entre os dois países no momento do ataque efetuado pelos iranianos a Israel. Terceiro ponto importante, a Rússia jamais vai permitir que o Irã seja humilhado ou que fique de joelhos. Por quê? Que é um parceiro estratégico vital para ela, para os interesses geoestratégicos da Rússia no Oriente Médio. Além disso, é um parceiro geoestratégico vital para o fornecimento de matéria-prima, entre outros fatores de tecnologia, de drones, etc., para a Rússia no momento crucial em sua guerra na Ucrânia. Então, não interessa a Rússia ver o Irã perdendo poder relativo, seja político ou militar, ou desuasório no Oriente Médio. Então, é importante também sublinhar que os iranianos fizeram chegar aos americanos de que eles iriam retalhar, contra-atacar Israel em retaliação ao assassinato do Hanin em Teherã. Que eles entendem os iranianos como uma violação de sua soberania, ataque à sua honra e o assassinato de um convidado que vinha à posse presidencial do Masoud Bezeshkian. Bom, dito isso, os americanos foram informados e os americanos transmitiram a mensagem para os israelenses. Transmitiram a mensagem, olha, os iranianos vão atacar em questão de três a quatro horas. Os israelenses sabiam que o ataque vinha. Só que da vez passada, em abril, os iranianos coordenaram, avisaram, deram tempo para o sistema aéreo se preparar, usaram drones obsoletos, usaram mísseis de fácil interceptação só que dessa vez eles utilizaram tecnologia balística e tecnologia hipersônica de mísseis. Ou seja, o que late, o poder destrutivo e a precisão são maiores. E dessa vez não deram detalhe como seria a operação. Depois do aviso americano, o Netanyahu buscou contatar o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, para tentar avaliar a possibilidade de conter a ofensiva militar iraniana. E a resposta que ele ouviu é que a Rússia não tem nada o que fazer sobre a questão, porque a decisão já estava tomada por Teheran e que Israel havia sido alertado que haveria uma resposta iraniana e que o nível de escalada está nesse ponto, porque Israel provocou. Então, o Netanyahu ficou sozinho. Os americanos, por sua vez, eles não querem ser arrastados. Tem um vácuo de poder. E o problema, e aí eu volto para a pergunta do Léo, o problema é que o governo Biden foi traído sucessivas vezes pelo governo Netanyahu e chantageado sucessivas vezes pelo governo Netanyahu. Se o Biden não fornece armas, Netanyahu explora isso no Congresso americano como explorou, explora isso na mídia americana e isso atinge em cheio a candidatura do campo democrata, seja de seus representantes ao legislativo, seja a candidatura da Kamala Harris. Então, na verdade, o governo americano não está em condição de negar apoio a Israel, apesar de discordar da forma como o Netanyahu vem conduzindo a política securitária e militar para a região. Segundo, os americanos vinham segurando os iranianos, dizendo, olha, vocês contenham-se até o resultado da eleição. Depois do resultado da eleição, daí a equação vai se modificar. Porque o Netanyahu aposta na vitória do Trump e tudo que ele está fazendo, esse vácuo de poder que ele está explorando para favorecer o Trump e expor os democratas à derrota. Para os iranianos, há um interesse concreto na vitória da Kamala Harris. Não porque eles gostam, não por, enfim, porque eles amam os Estados Unidos, nada disso. Porque eles são pragmáticos. E o pragmatismo deles diz o seguinte, eles negociaram um acordo nuclear com o governo Obama, esse acordo nuclear foi rompido pelo Trump sob a influência do Netanyahu. A Kamala Harris pretende retomar as negociações nucleares com o Irã. E isso, interessa muito hoje ao governo iraniano. Só que existe um limite, existe um ponto aonde você consegue exercer essa contenção. E da forma como Israel estava evoluindo, escalando, não era mais possível os americanos exercerem essa pressão sobre os iranianos de que qualquer ação iraniana favoreceria o Trump. Porque aí passou-se a uma guerra de existência para os iranianos na região. Quer dizer, uma guerra de autoafirmação de sua moral política, militar e desuasória. Muito bem. Professor Roussein Calou, Sérgio Uti, agradeço muito a presença aqui dos dois que me ajudaram a levar esse programa aqui, a primeira metade aqui do Poder Expresso. agradeço muito, professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, forte abraço, bom trabalho para você. Boa noite, Léo. Muito obrigado, Léo, e obrigado pelas perguntas, Sérgio, sempre todas muito pontuais e precisas de ambos. Um prazer estar com vocês. Abraços. Obrigado, boa noite. Boa noite.